Olá pessoal, bom, muita gente quer saber pra que que serve esse velcro aqui embaixo da Maxpedition Jumbo, da Mongo, etc, tá? Bom, vou explicar pra que que é. Quando você não quer utilizar a garrafa, quando você não tiver portando a garrafa, bom, a Jumbo vai ficar assim com esse pacotão aqui, né? Então o que que você faz? Você pega essa cordinha aqui, puxa ela toda até o final, ó, até o final aqui, dá uma dobradinha, tá? Isso aqui põe pra dentro, aqui coloca o velcro aqui, coloca o velcro aqui, vem aqui dentro, puxa o resto da cordinha, dá uma regulada, e pronto. Você tem aqui a Jumbo, mais anatômica, com um bolso a menos que você não precisar de utilizar. Beleza? Então, muito obrigado, valeu, fui Felipe Martins, mais uma vez. Até mais!